Olá, você está no Espaço Nissanta. Prepare-se para muita informação e entretenimento. Roda aí! Os alunos de Engenharia da Universidade Santa Cecília tiveram a oportunidade de aprender sobre o 5G com o PHD da Inatel. Estamos tão acostumados com a conexão 4G que ela já virou parte do nosso vocabulário, mas mal sabemos o que vem por aí. A ideia é que cada vez mais o mundo físico e digital se torne um só. Aeroporto, por favor. Viva, respire e cheire. Memória de alto espérito. Faça uma atualização do seu grão pagando menos que o valor de uma xícara de café com 3 décadas de backup gratuito. O implante é feito com anestesia local e você está pronto para sair, porque a memória é para ser vivida. Já ouviu falar de internet das coisas? Bom, é uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados no dia a dia à rede mundial de computadores. Não é à toa que frequentemente novos eletrodomésticos, meios de transportes e até maçanetas conectadas à internet e a outros dispositivos surgem. Para isso, fica claro que a internet precisará ser muito boa. O mundo está mudando e a tecnologia não fica para trás. Aqui na Universidade de Santa Cecília, os alunos de engenharia estão tendo uma super aula para aprender um pouco mais sobre a tecnologia que está por vir. A quinta geração, mais conhecida como 5G. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Você está falando de 5G, mas o que o 5G pode trazer para o usuário? Isso eu vou falar daqui a pouco. Agora eu falo o que o 5G pode trazer para as 200 pessoas que estão aqui. A oportunidade de emprego em todas as áreas. Para vocês alunos de civil, de química, de mecânica, de elétrica. O 5G é uma nova geração de telefonia móvel. Ele está previsto para chegar no mercado em 2020. E ele vai, acima de tudo, aumentar a velocidade de comunicação e permitir novas aplicações da internet que a gente tem hoje. Como a internet das coisas, big data para transmissão de dados, além de novas aplicações, carros autônomos. Tudo isso vai em uma rede nova chamada rede 5G. Pela primeira vez nós temos já um sistema operacional 5G nacional, mesmo antes de ele entrar no mercado. Então o fato de saber isso de forma antecipada, além de dar know-how para eles, também abre novas oportunidades de negócio e de emprego. A palestra serviu para ampliar o conhecimento dos alunos de engenharia e mostrar as novas possibilidades da profissão. É muito importante eles já saberem o que vai aguardar eles daqui a pouco tempo. Porque em 2020 nós vamos já estar começando com a tecnologia 5G. É muito legal que a gente tenha um contato com um profissional da área, que ele mostra como que é realmente que funcionam as coisas na indústria e isso deixa o curso mais dinâmico. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante e minha dica de filme para hoje é Gente Grande 2. É legal sentar com a galera e assistir. Também fala de um pessoal que era amigo desde a infância, fala da loucura que aconteceu com eles. Essa é a minha dica, fica a dica. Lembre-se de comer depois que tínhamos usado. O que é usado? Quando você tem a hankering para ice-cream. Eu quero ser usado. Eu quero ser totalmente usado. Eu quero ser usado de chocolate. Ha, 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 ha! I'm so glad we left the city. This is such a good place to raise a family. Whoa! Oh, do I love you with all my heart? I do, I do now. Excuse me for a second. Open the window. Why don't you open it, you... Riding your bike to school in the morning, you couldn't do that in L.A.? Yeah, thank God there's no crazy people out here. How did you become a cop after all that crap we did growing up? Put your hands in the air. And wave them like you just don't care. Say ho! Oh! Say ho! I can't believe we used to jump off this. Hey, this is Kappa A to Sigma property. Who? Easy there, Abercrombie. Hey, hey, hey! What, what, what? What? Hey, fellas, that was a good handshake. We got a good one, too. It goes like this. Oh, how you doing, sir? Very good, sir. Oh, man. We're gonna take off that way. Naked. You guys are losers. Ah! 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 I was inside you! Ah! You're gonna like this. Hi, girl. Wash it up. Extra selfie. You take these guys, we'll take the yellow car. Oh, what is happening right now? Well, I might as well enjoy this. Ah! Your car is filthy! Agora vamos conferir a última parte do Cá Entre Nós com a cientista política Clara Versiani. Ela fez uma avaliação do cenário das eleições 2018. Não sai daí! Então, portanto, eu não tenho assim, eu não considero que uma geração seria mais ou menos capaz do que outra. Até porque a geração anterior, ela ainda está aí. Ou seja, ela não deixou de existir. Então, eu acho que existe uma contribuição que é uma contribuição permanente dos mais velhos com relação aos mais novos, no sentido do debate, no sentido da conversa mesmo, da exposição de ideias, na aproximação com relação aos mais novos. Eu considero sempre muito chata essa história, por exemplo, que às vezes professores muitas vezes falam Ah, por que os alunos isso? Ah, por que os alunos não sabem nada? Eu acho essa história muito chata, porque eu acho que, em primeiro lugar, se eles não sabem nada, a tarefa é a do professor. De permitir que eles tenham acesso ao conhecimento. E, em segundo lugar, porque eu acho que é uma oportunidade rara para os que são professores, para aqueles que, em razão da sua profissão, convivem com as pessoas mais novas, que é exatamente de conversar, de perceber o que a geração quer, tentar entender, tentar pensar, não pensar como eles, mas aprender também e, da mesma forma, os mais novos dessa maneira, com essa mesma abertura. Então, quando a gente tem um momento como esse, por mais difícil que pareça, por mais que a democracia pareça, às vezes, um regime em que a gente fica, às vezes, muito perdido, mas eu sempre coloco isso também para os alunos. Liberdade é isso. Liberdade é você ter que buscar sozinho as próprias respostas. Não é você ter alguém o tempo todo dizendo para você aquilo que é. Muitas vezes as pessoas querem ou não querem ouvir o que o pai e a mãe têm a dizer, mas também, ao mesmo tempo, não querem pensar se vão ter que passar a sua roupa do dia seguinte, ou fazer a sua cama, ou que vão comer, enfim, porque estão considerando que o outro vai determinar isso para eles. E ser livre é isso, é assumir as vantagens e também as angústias da liberdade. E eu entendo, vejo a democracia e a eleição, por mais difícil que ela seja e por menos que o resultado venha, ou por mais que o resultado nos desagrade, eu acho que ela é um ganho, é uma conquista e que a gente deve continuar zelando por ela. Se você se interessou pela última parte do papo com a cientista política Clara Versiani, vá em nosso canal do YouTube e assista a entrevista na íntegra. Anota aí o link. O Espaço Unisanta de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho